Algumas pessoas sugeriram temas, outras sugeriram outros. Eu joguei lá na enquete e pediram para falar sobre a importância dos jogos no desenvolvimento do autocontrole do seu cachorro. Isso é uma abordagem bastante diferente do que o mercado de adestramento, de modo geral, faz, tá, gente? Bastante diferente mesmo. E não é diferente só porque eu quis fazer uma coisa diferente. É diferente por conta de uma... Vamos chamar assim, um conjunto de metodologias ultrapassado que coloca algumas regras para você que tem um cachorro e essas regras têm que ser seguidas à risca, mesmo que elas sejam impossíveis de você aplicar. Eu estou falando, por exemplo, de umas metodologias que te convidam a aplicar punição porque o teu cachorro fez algo que é o único comportamento que ele aprendeu que resolve o problema dele. Latir para a porta, por exemplo, na cabeça do seu cachorro, resolve que quando ele late o barulho do corredor vai embora, desaparece, o vizinho entra, ele não para para fazer a matemática de que o barulho iria cedo ou tarde parar. E se ele não for estimulado da forma correta a desenvolver autocontrole, ele nem vai conseguir hesitar por um tempo para observar, aprender sobre o ambiente que ele vive. Ele só vai ter a reação de estresse. Isso é um tipo de metodologia que te fala para usar petiscos, para comportamento certo e punição para comportamento indesejado. Tem a metodologia também que consiste no entendimento de que o cachorro tem que ser um ser submisso a você e que deve, portanto, ficar demandando a tua atenção, o que invariavelmente implica em microgerenciar o comportamento do seu cachorro. Vocês estão familiarizados com esse termo? Microgerenciamento? Microgerenciar é quando você tem que ficar o tempo... Quem trabalha em empresa ou já foi microgerenciado ou tem que microgerenciar devido a uma cultura empresarial. Você tem que ficar o tempo inteiro ali vendo se o teu funcionário ou você é o funcionário sendo microgerenciado pelo teu chefe que está ali averiguando se você está fazendo tudo como deve e se não está errando uma vírgula no lugar, porque aparentemente você não é capaz de constatar os seus próprios erros e é menos capaz ainda de corrigir e reconhecer seus erros e melhorar. É isso que algumas metodologias, inclusive, o treino positivo dos influenciadores tenta promover. Você tem que microgerenciar. É claro que eles não usam essa terminologia, mas a prática inviável do dia a dia consiste em você ficar atento 100% do tempo que está com o seu cachorro esperando, quem sabe, algum comportamento bom ser mostrado ali para você ir entregar um saboroso petisco. Como as nossas vidas são reais, não são vidas de Instagram, por mais que tenhamos ali as nossas demonstrações de bons momentos no Instagram, as nossas vidas não são um eterno Instagram, não são um eterno... filma, corta, edita, publica, né? De baita filme da nossa vida, que a gente tira as piores partes. Nossa vida não é assim. Me parece, sempre me pareceu, desde quando comecei a estudar o adestramento, que o que era demandado dos tutores era um modelo ideal de ser humano. Um modelo ideal de um humano que tem um tempo muito cronometrado no seu trabalho, um tempo muito cronometrado de interação com o seu cachorro, um tempo muito cronometrado e, portanto, padronizado de tempo para treinar o seu cachorro e promover os melhores comportamentos e assim por diante. Enfim, realmente uma coisa que ficava inviável, até mesmo para as pessoas que estudavam adestramento comigo. Bom, mas enfim, eu tinha que pagar contas, não é verdade? Vocês não têm que pagar contas? Todo mundo tem que pagar contas, eu também tinha. Então eu fui para o mercado, para a vida com aquilo, só que eu não me sentia capaz de entregar o serviço. O que eu fiz? Comecei a atender de graça, para ver se aquilo que eu aprendi era efetivo na vida real, o que já é diferente do que a maioria dos profissionais faz. E digo por experiência, porque quando tento contratar alguém, todo mundo já quer chegar cobrando o olho da cara para fazer um serviço baseado numa prova testemunhal que vai lá saber se vai ser eficiente aquele caso que a pessoa conseguiu o resultado para o meu caso, que é completamente diferente. Então é bastante complicado quando se trabalha num Brasil em que as redes sociais imperam e os resultados são menos importantes do que aquilo que aparece na rede social na frente da câmera. Mas eu fui mesmo assim. E aí quando eu comecei a aplicar, eu estou contando essa história para vocês entenderem isso que a gente vai falar hoje, eu não vou me demorar nisso. Quando eu comecei a aplicar, por mais que desse certo, faltava alguma coisa. O que é que faltava? Eu não sabia, não sabia dizer. Eu sabia que o cachorro treinava, mas não se cansava. Eu sabia que eu passeava com o cachorro, ele ficava esgotado, entre aspas. Deveria parecer esgotado, mas chegava em casa e revirava tudo e causava. Claramente o exercício físico não era o suficiente. E aí eu vi alguns cachorros brincando 10 minutos de forma saudável com outros e ali me acendeu um alerta. Falei, cara, acho que tem alguma coisa aí. Fui pesquisar, fui para os livros e tal. Comecei a desenvolver algumas ideias dentro da minha cabeça e testar nesses processos que eu atendia gratuitamente para testar a minha habilidade e tudo mais. E aí começou a se mostrar efetivo, mas ainda não sabia o que era. Ainda não sabia fazer muito bem, ainda não sabia o que tinha que fazer, por que fazer, como fazer, se era funcional para todos os cães, se não era. Vou dar um salto no tempo. Em 2019 eu comecei a notar, eu comentei com vocês dois dias seguidos do meu padrão de neuroticismo. E aí, Agatha, tudo bom com você? Se você quiser mandar pergunta, você pode usar o chat ou aparecer na câmera aí, ou apertar o botão levantar a mão, que aí vai ficar com a mão levantada igual a minha mão aqui. Vai aparecer um íconezinho de mão levantada. E aí eu te puxo aqui e você fala, tá? Se puder abrir a câmera quando for falar, é mais legal. E aí, Agatha, tudo bom? Retomando, então. Em 2019 eu comecei a testar, a perceber um padrão de comportamento que eu comentei com vocês ontem e anteontem. Eu tenho uma alta tendência ao neuroticismo, eu evidenciei algumas características negativas, como, por exemplo, você tem que fazer um esforço maior para se controlar, chega no final do dia você realmente está muito esgotado, se tiver que fazer um esforço maior adicional para se controlar é mais difícil. As coisas que deveriam ser banais, como barulhos de grande cidade, por exemplo, são agentes estressores ao longo do dia, desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente. Só que tem um ponto muito bom de ser neurótico e de assumir isso, e não ficar tentando lutar contra uma coisa que é inerente ao indivíduo. E é esse o ponto, assim, que eu acho que é importante vocês entenderem, por isso que eu falei na terça-feira sobre personalidade, raças, né, tendências de comportamento. O neurótico, ele tem um padrão. Ele é muito bom em identificar o que é que está acontecendo e que vai gerar uma consequência ruim. Se você parar pra pensar, é só uma puta habilidade. Principalmente num país em que as pessoas costumam ser negligentes com o que evidentemente vai dar errado ou já está dando errado. Exemplo. O cachorro late o dia inteiro, quando a pessoa sai pra trabalhar, fica sozinha, os vizinhos reclamam, prédio, condomínio, etc. E a pessoa acredita que cedo ou tarde isso vai parar, só que já faz quatro anos que o cachorro late todo santo dia das sete da manhã às dez da noite. Mas a pessoa acredita na cabeça dela que tudo vai dar certo. Se a pessoa tivesse um neuroticismo próximo do meu, por exemplo, no primeiro dia que recebeu reclamação, teria buscado resolver o problema, teria buscado uma alternativa, estudar, aprender. Mas não é a característica do nosso povo aqui no Brasil. Porque a nossa cultura não é uma cultura de resultado, não é uma cultura de comprometimento, não é. Você pode ser individualmente, você que me assiste aqui. Mas no Brasil a cultura do resultado não é importante. Não é a coisa mais importante. A cultura de segurança nas relações, na vida. Nada disso importa aqui no Brasil. De modo geral, o brasileiro ainda é esse povo da pizza da sexta-feira e da cerveja e do carnaval. Eu não tô sendo chato aqui, crítico. Eu tô mostrando uma dada realidade. É assim que funciona. Só que o ponto é o seguinte, eu precisava pagar a conta. Lembra que eu falei? Então, o que eu fazia não podia servir pra 20% das pessoas falavam comigo, porque eu não tinha um exército de pessoas batendo na minha porta pedindo adestramento desesperadamente. Não foi assim que aconteceu. Talvez pra esses caras que fiquem vomitando regra e fazem isso há 30, 40, 50 anos, talvez isso tenha sido uma realidade que levou eles ao estágio que eles estão hoje, que eles não precisam fazer grandes coisas, não precisam estudar. Mas retomando então 2019, foi um ponto em que eu entendi porque eu tava trabalhando naquele ano somente com cães reativos. E eu comecei a perceber padrões nesses cães reativos. E esse é um momento importante pra isso que a gente vai falar hoje. que me virou uma chave assim, que eu falei, porra, mas parece que Zezinho, tudo que não é esperado, ele se assusta e mostra comportamento reativo. Late, avança, tenta morder guia. E aí fui pra outro cliente e falei, porra, outro reativo, tudo que acontece fora do que ele conseguiu prever, por exemplo, uma pessoa dobrando a esquina, um portão que abre e uma pessoa sai, que chama, que é o vulgo sair de casa, né? O cachorro se assusta e late e causa. Então eu comecei a perceber esses padrões. E aí o que me caiu a ficha foi, cara, Zezinho não sabe lidar com a imprevisibilidade. Interessante. E nessa época também atendia muitos casais que tinham filhos. E era um parto, né? Pai e mãe com filho pequeno em casa. Meu Deus do céu. E um Golden, um Border Collie. Criança passa correndo, vai um cachorro atrás de pendurado nas calças, nas roupas e tal. Uma loucura, um pandemônio. E os pais que têm filhos sabem, né? Criar filho e cachorro é uma missão que não é para poucos. Ou melhor, que é para poucos. Não são todos que conseguem. Só que as crianças querem fazer coisas com cachorro. E muitas vezes com cachorro reativo. E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, acho que de repente, como eu estava lendo sobre pais e filhos, como educar crianças e tal, eu tinha algumas estratégias lá que eu usava para orientar os pais, para que eles orientassem os filhos, e não ser eu diretamente ali falando com a criança, né? Acho que não cabe ao adestrador, a não ser que seja convidado a fazer isso. Comecei a propor algumas estratégias. E as estratégias consistiam em trazer elementos de imprevisibilidade para dentro de casa. Jogos como, por exemplo, o esconde-esconde. Jogos como, por exemplo, você jogar uma coisa para um lado e correr para o outro. Uma coisa que o cachorro quer, que ele está te pedindo. Ele joga para um lado e corre para o outro. São jogos que fazem o cachorro tomar uma determinada decisão e tudo isso em ambiente controlado, com as pessoas que já fazem parte dos afetos de segurança desse cachorro. E não numa situação de vida real, de mundo, com outros cães, pessoas que ele não conhece. E por que eu falei que isso é muito importante? Porque o ano passado, em 2023, teve uma convenção internacional de adestradores. E nessa convenção o tema abordado foi... Se deveria, se talvez usar a imprevisibilidade nos jogos, seria uma boa estratégia para ensinar cachorros reativos. Hum, que interessante, porque eu já falo disso desde 2019 no meu canal. Eu já aplico, já está dentro da metodologia O Melhor Doutor do Mundo, que vocês vão conhecer na segunda-feira, uma série de estratégias que ajudam você a colocar a imprevisibilidade aos poucos para testar as reações do seu cachorro. Desde 2020 isso está gravado, documentado no meu curso. Desde 2019 eu aplico isso e falo. Trago essa ideia nos vídeos do YouTube. E aí, como toda convenção, foi para discutir e foi com o cachorro modelo. Então vamos trabalhar a imprevisibilidade e mostrar que isso funciona com o cachorro modelo. O que é um cachorro modelo? Um cachorro que passou por um processo de treinamento, independente do motivo pelo qual começou o treino, hoje ele é um cachorro modelo. Isso me deixou meio incomodado, cara. Porque, veja bem, uma coisa é você fazer o que eu faço, que é ter que constatar na realidade a falta de algo que você não sabe identificar o que é, testar, trazer essa conversa para a mesa com outros profissionais e ninguém te dá atenção. De repente vem uma convenção, falar daquilo que você testou na sua cabeça, testou na vida real, testou com cliente presencial, testou com alunos online, a coisa funciona e aí vem uma convenção falar. E qual é o problema da convenção? Vai falar sobre o negócio que eu falei? Estou enciumado? Não. O problema da convenção é que isso foi para ser discutido se era efetivo. E até que nível isso é efetivo? Então daqui uns 10, 15 anos vocês vão ver aí alguns adestradores falando de imprevisibilidade. Só que daqui 10, 15 anos pode ser tarde demais. Por que pode ser tarde demais? Seu cachorro provavelmente não vai estar aqui. O mundo que você vai viver, que eu vou viver, vai ser outro, completamente diferente. E há profissionais que fazem o censo de populações caninas que dizem que a população de cachorro vai decair no mundo. As pessoas não têm mais tempo, não querem mais ter cachorro, vão querer ter cada vez menos. Quer dizer, daqui 10, 15 anos, não sei se esse pessoal está no caminho certo, entende? Acho que precisaria de um pouco mais de agilidade nas coisas. Isso que é bom de ter conta para pagar. Porque quando você tem conta para pagar, você assume o erro, bate no peito e fala, vamos tentar aqui, eu vou fazer de graça, tudo bem? Vamos, vamos tentar. Você faz, constata o resultado. E é disso que a gente vai falar hoje. De imprevisibilidade, não da importância dos jogos.